Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira e nós estamos iniciando neste momento a nossa aula de número 27 do curso de 1.300 questões comentadas de direito constitucional. Nesta aula ainda falaremos sobre direitos e deveres individuais e coletivos lá do nosso querido artigo 5º da Constituição. Se você ainda não adquiriu o nosso curso completo, é só acessar o site eleitoralcombruno.com.br. Vamos para a primeira questão, 1101. Segundo a Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. No entanto, o próprio texto constitucional elenca algumas exceções em que é possível adentrar a casa mesmo sem o consentimento do morador. Vejamos algumas delas. Então aqui foi apresentado, por exemplo, em caso de desastre, para prestar socorro, caso o morador seja pessoa muito perigosa a critério da autoridade pública. Considerando as exceções citadas acima, qual que nós temos que marcar que estão verdadeiramente corretas? Bom, se nós pensarmos no artigo 5º, vamos lá nele, inciso 11, tá pessoal? Olha só, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, então veja, aqui está ok, para prestar socorro, muito bem, ou durante o dia por determinação judicial. Então não há hipótese de caso o morador seja pessoa muito perigosa a critério da autoridade pública, né? Então, artigo 5º, inciso 11, marcaremos como gabarito a letra D. 1 e 2 estão corretas, tá bom? Próxima questão, 1102. O artigo 5º da Constituição Federal dispõe que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. De acordo com o que prevê o texto constitucional pátrio, sobre direitos e garantias fundamentais, julgue o item. O exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Essa questão nº 1102 está correta e de acordo com o preceito constitucional do artigo 5º, inciso 13. Vejamos. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, questão nº 1102, corretíssima. Nº 1103. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral do Instagram. Basta você digitar aí e no Facebook, www.facebook.com.br Um grande abraço e até mais!